Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui nos canais da Agência Eixos. Eu sou Nayara Machado, estou em Foz do Iguaçu para as reuniões do G20 de Transições Energéticas. Aqui comigo está o Adalto Seixas, presidente da INB, e ele vai contar para a gente sobre uma experiência e uma novidade lá na usina de Buena, no Rio de Janeiro. Obrigado pela oportunidade, Nayara. É um prazer imensurável estar aqui, poder falar dessa empresa na qual custou há 43 anos. E isso me alegra muito poder divulgar sobre a INB. Mas nesse assunto específico, nós vivemos, a INB, 95% da sua receita vem da eletropeia. Nós começamos a buscar novos negócios. E nesse novo negócio, nós fizemos uma sessão onerosa. E seis empresas apareceram interessadas. Quem foi a vencedora foi a empresa ADL. É uma empresa coreana, Coreia do Sul. E nessa unidade nossa, lá em Buena, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 24 funcionários hoje. Alguns, na sua grande maioria, deverão sair no próximo PDV. E uma coisa que me surpreendeu, que me deixou extremamente feliz, por quê? Eles estão revolucionando aqui. É um distrito de São João da Tapabuano. São Francisco, perdão, Tapabuano. É um lugar muito simplório, muito simples, muito pobre. E ele, com três meses, três para quatro meses, ele está revolucionando. Ele chegou para mim e falou assim, presidente, colocou internet na planta toda, que é uma planta de 1940, 1950. É uma planta muito antiga. E não é só isso. Ele fez algumas casas que eram dos moradores, trabalhadores, né? Estavam caindo os pedaços. Ele já teve a terceira sendo reformada. E mais ainda, ele montou um restaurante, comida maravilhosa. E ele já contratou, isso eu perguntei para ele, ele contratou 77 pessoas. Essas 77 pessoas que ele contratou são filhos de ex-funcionários, ex-funcionários que tinham aposentado, sobrinho de ex-funcionários. E eu perguntei quantos currículos? Ele falou assim, nós estamos com mais de 750 currículos para ser analisados. Porque nós queríamos investir aqui na... E não foi só isso. E continuou mostrando o seguinte. Primeiro, toda compra que ele faz, arroz, feijão, todas essas coisas, gás, ele compra... Na região. Na região. E eu... E a coisa que me deixou mais, assim, que eu fui almoçar, já estava no finalzinho, comida muito boa, e tinha umas senhoras sentadas. Eu perguntei, falei, olha, parabéns pela alimentação de primeira. Vocês são de onde? Ela falou, sorrindo, nós estamos aqui da região. Falei, olha... Aí, próximo de duas horas, estavam chegando dois, três funcionários, eu perguntei a um funcionário nosso, né? Eu falei, mas eles... Não, presidente. É da empresa. Mas é suviando, pessoas alegres. E aquilo ali, eu falei, puxa vida, como que é fazer a parceria é muito importante. E eu fico muito feliz quando nós temos... É o que eu posso dizer, nosso maior garoto propaganda é o próprio ministro. Ele fala sobre a ANP. Ele diz o seguinte, é um pré-sal baixo da terra. E ele está coberto de razão. Porque a nossa especialidade é básica, é o primeiro do ciclo nuclear, que é o urânio. Mas nós temos também outras etapas também. E o importante dizer o seguinte, que essa seção anelosa, são de 30 anos, do que ele vender, do que ele fatorar, 4% é para a ANP. E mais 1,5% de descomissionamento, que é uma coisa muito importante. Então, quanto mais... E segundo ele, o senhor Oscar, ele diz o seguinte, que até o final deste ano, é pouco. Ele falou assim, presidente, eu quero faturar em torno de 5 milhões de dólares. Eu falei, puxa vida, eu quero que você fature mais. Que isso é bom, que o percentual vai para a caixa. Ou caixa da ANP. Vai ser por ano. Não, mas é só nesse pedaço. Ah, tá. O negócio dele, eu creio que vai ser muito mais. Aham. Entendeu? E nós da ANP estamos incentivando que ele faça mesmo, que ele produza muito. Ele, vamos dizer, a matriz dele, o direito minerário, está na Bahia. Então, ele vai trazer esse material que está na Bahia para ser processado nessa unidade buena. Então, isso é uma coisa que tem que ser divulgado. E ainda falou uma coisa para mim, falou, presidente, porque vai ter o G20. E o presidente da Coreia vai vir. Ele falou que ele vai fazer de tudo para levar o presidente da Coreia para mostrar lá. É uma coisa, poxa. Sim. O que você fala assim, olha. E esse urânio, ele vai ser exportado? Não. Esse não é, ele tem urânio. Ah, tá. Ele é terras raras. Ah, tá. Mas o foco é exportação? É exportação. Para a Coreia mesmo? Ou tem diferentes contratos? Eu creio que ele vai vender para o mundo. Quem der o melhor preço, está certo? Como a ANB sempre fez. Quem dá o melhor preço, você vai exportar. Mas, falando especificamente do urânio, Muita gente fala que nós somos a sexta reserva, Somos a sétima, Nós somos a oitava reserva. Soldados. Vou trabalhar só até o segundo. O segundo é o Cazaquistão. Cazaquistão. Mais de 900 mil toneladas. Nós estamos com a perspectiva, E isso dizer com muita clareza, Nós temos potencial, seguramente, Para nós sermos a segunda do mundo. Hoje nós temos uma unidade que está em operação, Que é na Bahia, Na região chamada Caetité. E temos uma parceria. Aí nós estamos falando de urânio. Para você ter uma noção, sabe, Nayara? Essa parceria é lá no Ceará. Santa Quitéria. 99,8 fosfato. 0,2 é urânio. É tanta, a quantidade é tão grande, Que isso é teste de laboratório. De produzir por ano, 2.300 toneladas. Nossa. Para ficar com bastante, vamos dizer, Esclarecimento, Para nós atendermos, Angra 1, Angra 2, E se Deus quiser, Angra 3, Que dá em torno de 830, Vamos arredondar? 1.000 toneladas. Nós temos 1.300 toneladas Para exportar. Sim. Isso, eu diria o seguinte, Que é, Por isso, Quando o ministro fala, Está certo? Ele entusiasma Das indústrias nucleares do Brasil, Da parte de urânio. Porque ele viu, Pela perpicácia dele, Ele viu o seguinte, Realmente, A parte de urânio, E que o mundo todo está atrás. Eu já fui procurado Pela França, Pela Rússia, Pelo Canadá, Pela Índia, Porque o mundo inteiro está atrás de urânio. E é uma oportunidade que nós estamos tendo. Certo. E os impactos ambientais dessa exploração, Como que vocês, Como que essas empresas lidam, né? A gente sabe que precisa explorar, Não só urânio, Mas, né? Diferentes minerais são necessários Para diferentes tecnologias de transição energética, Mas, ao mesmo tempo, Precisa ter essa preocupação Com o impacto ambiental, Com o impacto social da exploração ao redor. Como que essas questões estão sendo tratadas Nesses locais? Boa pergunta. Quando eu disse para você, Quando nós falamos da região de Buena, Nós estávamos fazendo 1,5% do faturamento Já para o descomissionamento, Esse descomissionamento, A nossa, vamos dizer, A nossa matriz, Ela produz, Ela tem material radioativo, Mas é baixa densidade. Mas isso não é só aqui, não. Isso é no mundo inteiro. Então, nós temos hoje Uma coisa, tório, Que para uns, É rejeito. Eu digo que isso é um material riquíssimo. Por que material riquíssimo? Porque a China, A Índia, Já fizeram, Já reatou a base de tório. Então, O que você mexe, O que você produz, É uma escala muito pequena. Então, você pode deixar Ela é presa através, Colocada em tambores, Colocada em containers, Está certo? Em um local, Que você é monitorado, Que você é visitado. Mas eu diria mais ainda. Você falou da parte específica, Da parte do rejeito. Eu vou falar dos benefícios Que nós temos também. Nós temos que começar a desmistificar É sobre essa parte de urânio. Em algum momento, Ou você, Ou alguém do ente querido, Fez uma tomografia, Ali tem urânio. Em algum momento, Vocês fizeram, Um raio-x, Tem urânio. Então, Eu diria o seguinte, Se você tem ressonância magnética, Eu colocaria ressonância nuclear magnética, Para começar a mostrar Que não é tanto assim. Que as coisas, Mais pregócio é sair dali, A pessoa, Um carro bater. Então, Nós temos, Eu confesso para você, Eu posso falar de cadeira, Sabe, Eu tenho 43 anos, Nas indústrias nuclearas do Brasil. Eu já estou na minha segunda geração. Eu tenho dois netinhos maravilhosos. E foi essa empresa, Se eu chegasse para você, E dizer que essa cadeira, Ela provoca câncer, Com certeza você não estaria sentado. Com certeza, Eu não estaria esse tempo todo na empresa. Mas, Mas nós temos a preocupação, De não fazer, Uma coisa, Que você vai fazer um exagero, Nas regiões. Não é isso. Isso, Essa que é a minha questão, Assim, Como que vocês lidam com isso? É uma preocupação que está nos contratos? Tem regras claras, Definidas? Claríssimas. Claríssimas. Porque vale o que está escrito. Porque se você não faz essa colocação, As pessoas vão fazer devorar, E vão colocar em qualquer lugar. Então, Voltando pela terceira vez, O contrato lá, Nós já tivemos essa expertise, De colocar um e-mail, Para o descomissionamento. O que significa isso? Que como nós pegamos aquela unidade, Nós vamos deixar As futuras gerações, Em condições, Se não igual, Bem próximas da realidade. Tá certo. Acho que é isso. Muito obrigada pela conversa. E obrigado a vocês, Que nos assistiram. Acompanhem nossos canais, Para novos vídeos, A qualquer momento. Acompanhem nossos canais.